Oi, meus amores! Tô aqui pra mais um vídeo no canal. Hoje é terça-feira, dia 6 de abril, e são exatamente 11h50 da manhã. Tô meio bagunçadinha assim, gente, por quê? Assim que eu acordei, eu acordei cedo. Eu acordei 8 horas ou 7 e pouca. Fiz uma atividade física aqui mesmo em casa, entendeu? Bem rapidinho e fácil pra não... pra mim não ter que fazer muito esforço, porque, né, eu saí da academia tem um tempo. E meu cabelo tá sujo mesmo, entendeu? Tá feio. E hoje é a tarde, que eu vou, assim que eu terminar de fazer as coisas na cozinha, eu vou lavar ele, vou dar uma escovadinha, porque eu peguei o secador da minha mãe emprestado, entendeu? Eu ia até comprar, mas eu achei valores absurdos, acabei não comprando. Vou deixar mais pra frente, né? Porque nesse momento de pandemia a gente não pode estar gastando dinheiro assim de bobeira. Então, antes de eu fazer as coisas e mostrar pra vocês, não se esqueça de se inscrever no canal. Se não for inscrito, deixe muito like pra ajudar na divulgação. E ativa o sininho de notificação, porque sai três vídeos por semana, toda segunda, quarta e sexta, e me segue no Instagram, tá bom? E é isso, vamos pra mais um vídeo no canal, tá? Eu vou lá pra cozinha. Ó, antes de eu ir pra cozinha, gente, eu vou falar pra vocês que já coloquei roupa pra lavar, já arrumei aqui a casa, pelo menos a sala, ó. Cama arrumada, chão limpinho, tem roupa ali que eu estendi ontem. Dei uma limpadinha também na cozinha, tá? Ó, vou mostrar pra vocês. Floreio que vai sair só à noite. E aqui, gente, tem a panela de expressão que eu vou usar. Porque hoje eu vou fazer um arroz branco, sendo que eu nunca fiz arroz branco na minha vida. Nunca fiz, só comi. E eu, Nilson, o nome é tão chegado, só que eu pensei, ah, eu poderia dar uma diferenciada, né, no feijão. Mas eu consigo fazer o feijão gostoso. E a gente, né, passe a gostar mais dele. Então, comprei isso aqui, ó, nas compras de ontem, que eu até gravei pra vocês. Já deve ter saído o vídeo, vocês também já devem ter assistido o vídeo de compras que saiu. Anterior é esse, não assistiu. Antes de assistir esse, corre pra assistir o de compras. Comprei esse feijão branco. Comprei essa marca porque era a mais barata que tinha. Tinha esse feijão branco lá, máximo, quase 12 reais. Eu não comprei, não sou maluca. Aí eu comprei esse que tava seis e pouco, ou sete, se eu não me engano. E é meio quilo só, tá? Eu vou cozinhar os meio quilos. Porque aí eu boto nas vasilhas de feijão, né? Vasilha redondinha que eu costumo usar e congelo pra usar outras vezes. Agora eu vou virar aqui. E a câmera ficou melhor. Vendo, gente? Feijão é esse. Aqui é a carne seca que o Nilson pegou lá, olha, e quis essa. Eu achei exagero porque eu ia pegar uma pequenininha, né? Porque isso aqui rende muito aqui. E eu acabo tendo que congelar e estragar, né? Então, porque ela começa a ficar verde, sabe, gente? Se ficar muito tempo só na geladeira e não no congelador. Eu queria pegar pequena, mas ele quis essa. Porque ele falou que tava bem carrada, bem grossona. Eu também achei. Chega a estar pesada. Deixa eu ver a quantidade aqui. Um quilo. Muita coisa. Então, eu penso em usar carne seca. Eu vi que tem gente que faz com bacon, mas eu vou fazer com carne seca. Espero que dê certo. Aqui tem linguiça. Eu comprei essa aqui. Eu vi a moça falando que ela é boa e era mais barata que tinha lá. Linguiça está bem caro. Aqui a salsinha. Tá vendo? A salsinha que eu vou cortar aquela parte ali. Ou nem vou cortar aquela parte. Vou cortar o que eu for usar. Vou lavar bem. E o meu alface, eu vou higienizar ele na água sanitária, como eu já mostrei aqui em algum vídeo, né? Eu coloco aqui, basicamente, dois litros de água, duas colheres de água sanitária. Deixo de molho por meia hora. Depois lavo, tá? Eu vou higienizar ele, porque às vezes vem com uns negocinhos mais lavinha branca, sabe? E eu tenho nojo, gente. Então, tá aqui os potes. Agora eu vou primeiro, ó, primeiro eu vou colocar, eu vou higienizar esse alface, no caso, colocar ele de molho, pra depois iniciar com a receitinha do feijão, que eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá? Como é a primeira vez que eu vou fazer, eu vou dividir esse momento com vocês. A alface já tá ali. Eu já marquei o tempinho dele. Tá aqui já na água. E aqui, gente, é o seguinte, eu vi, gente, um vídeo aqui, vários vídeos, na verdade, que as pessoas fizeram de diversas formas e eu decidi fazer da minha forma. Eu vi vídeo que a pessoa colocava alho e cebola antes de colocar, né, pra cozinhar e tal, e eu não vou botar alho e cebola antes. Eu vou fazer praticamente igual eu faço meu feijão preto, né? Só não vou deixar de molho igual eu deixo. E esse aqui, o principal eu consegui ver, né, que é 30 minutos cozinhando. Não sei nem o que tem aqui, deixa eu tentar achar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, aqui manda cozinhar por 40 minutos, tá vendo? Só que eu vi as pessoas colocando tudo por 30 minutos, então eu vou deixar também 30 minutos no fogo médio ou alto. E é isso, se eu abrir 30 minutos e não estiver pronto, eu vou e fecho e coloco de novo, tá? Como é a primeira vez, tem que fazer isso mesmo, não tem jeito. Então o que que eu vou fazer? Eu vou botar esse meu feijão aqui na panela de pressão. Primeiro eu vou dar uma catadinha pra ver se não tem nenhuma pedrinha. Aí eu vou colocar ele, eu vou ir mostrando melhor, tá? Antes de eu fazer, eu prefiro, antes de eu falar, eu prefiro mostrar como é que eu vou fazer. Ó, então como eu faço o feijão preto normalmente, eu corto a carne seca pra cozinhar com feijão. Então eu vou cortar, só não vou colocar muito. E depois de aberto isso aqui, eu vou colocar em um pote, tá? Na geladeira, e depois de uma semana eu vou e congelo pra durar mais tempo. Então eu vou primeiro cortar isso aqui. E isso aqui eu vou usar na hora que eu for cozinhar o feijão, temperinho. Eu mostro certinho. Ó, vou colocar aqui, né? E eu não vou usar isso tudo, tá? Vou usar só um pedacinho pra aproveitar isso aqui. Porque a carne seca, ela salga. Ela tem sal todinho por fora, por dentro. Tem pessoa que quando vai fazer pouco feijão, ou ela quer colocar bastante carne seca, tem que ferventar pra poder, né? Sair um pouco esse sal. Mas se você vai fazer com pouca carne seca igual a mim, usa só uma parte pequena que não vai salgar tanto, tá? Tchau, tchau. 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 Eu vou separei a maioria das gordurinhas, né? Porque eu e Nilsson somos chatos, não gostamos. Mas pra quem gosta, né? Não precisa tirar. Vou dar só uma lavadinha aqui na carne seca agora. E pro meu feijão cozinhar, vou colocar só esse temperinho aqui, açafrão Que eu vi as pessoas usando, vou usar esse aqui também, oréga Isso aqui é um temperinho maravilhoso Vou colocar um pouquinho de cada pra ver se dá um gostinho diferente Isso aqui eu vou usar por último, tá? Ó, já coloquei aqui Já coloquei esse temperinho Talvez eu tenha colocado muita água Talvez, só que o feijão preto eu faço dessa forma, entendeu? Eu prefiro que fique mais líquido do que seque e queime, entendeu? Então eu tô colocando essa quantidade de água, cobrindo uns 4 dedos acima Depois que cobrir de água E vou ligar o fogo agora, depois que pegar pressão Vou contar 30 minutos e vou abrir Olha, gente, como eu tô com essa máscara aqui Porque eu usei ela quando eu coloquei água sanitária ali, entendeu? Cheirinha forte, aí se eu senti o cheiro Talvez a minha dor ataque um pouco mais E esses últimos dias eu tô bem melhor Vocês não tem noção da minha felicidade Então, como já são meio dia e 20 Falta 6 minutos pra tirar o alface Eu já vou ir preparando o que eu vou almoçar, tá? Não tem feijão pro almoço Só tem arroz e um outro alface limpo E vou ter que fazer, tipo, um hambúrguer, um nugget Aqui na iFry rapidinho pra mim comer, tá? Então eu volto quando eu for dar continuidade Nas coisas aqui do feijão Vim mostrar pra vocês que O alface que eu tô lavadinho Eu tô fazendo algo diferente Depois que eu tiro ele daqui e lavo, né? Da água sanitária Eu vou e encho dois vidros novamente Coloco duas colheres de vinagre de álcool E um limão, tá bom? Porque teve uma vez que eu lavei ele aqui com água sanitária Deixei 30 minutos, não foi suficiente, gente Quando eu fui botar no pote pra guardar Eu fui e comi Quando eu vi o finalzinho tinha um bichinho no fundo Aí fiquei com mó nojo Aí agora eu faço isso Que é do jeito que minha mãe faz Ela me falou, tá? Ó, apalhando a pressão Já está começando a pegar a pressão Ó, o que que meu fogo faz, gente? Fugão sujo, ignorem, tá? Aqui Tem a carne que eu tirei Último pedaço de carne Que eu vou fazer, sei lá Vou inventar, gente O que que eu vou fazer, tá? Esse aqui eu vou fazer à noite Vou fazer agora não Isso aqui, ó É tudo pra janta, tá? E eu vou almoçar agora Vou comer esse arroz que tem Enfim, tá quase pegando pressão Vou colocar essas coisas aqui O alface pra ficar até, tipo Pode ficar até uma hora, gente Sem problema Vou fazer aqui um hambúrguer Uma batatinha pra mim comer E esse aqui é o restinho de alface que sobrou, ó Mas vou comer, tá bom, gente? Abri pra mostrar pra vocês Mas ainda tá duro Comi aqui, nossa Tá duro, gente Realmente é pra ter sido 40 minutos E o que eu vou fazer? Vou colocar mais água E vou deixar mais 10 minutinhos só, tá? Totalizando aí 40 minutos mesmo E da próxima vez que eu fizer esse feijão aqui Eu vou fazer mesmo 100% igual faço preto Que aí eu lavo e deixo de molho Uma, duas horas pra amolecer Pra na hora que a gente colocar no fogão Ser mais rápido E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Eu cozinhei, gente. Eu achei que fosse dar só meia hora mesmo. Mas cozinhei 45 minutos. Ainda teve tipo um ou outro que ficou meio durinho. Só que aí só deixei cozinhando aqui que vai amolecer, entendeu? Mas cozinhou. Não é nada de meia hora não. É realmente o tempo que fala ali. 40, 45 minutos. Agora eu vou começar. Vou colocar a linguiça. Não vou colocar a linguiça porque a linguiça já solta o próprio bolo. E eu vou fritar, tá bom? A linguiça com a cebola. Calma, não faz que eu esqueço de colocar a cebola aqui, ó. Colocar toda a cebola. E deixar fritar um pouco pra depois eu colocar aqui o alho. Não vou colocar tudo. Três cabeças é muita coisa. Vou deixar aquele ali pro arroz que eu vou fazer mais tarde. E vamos fritar bem essa linguiça. Amor, eu acabei de provar a linguiça. E ela não é tão boa quanto a calabresa, tá? Eu vi uma pessoa que fez com essa. Acabei comprando ela. Mas vocês podem fazer com a calabresa. Com certeza ela vai ficar até melhor. Mas essa linguiça aqui é boa. Fritei bastante. Eu vou colocar agora o feijão, né? Ó, tá aqui do lado. Vou colocar uma quantidade assim. Gente, boa. Ó. Foi colocando. O cheiro tá muito bom. Vocês não tem noção, gente. Foi. Vou dar uma mexidinha aqui. Gente, tá um cheiro aqui que vocês não tem ideia. Ó, eu vou colocar mais um pouco de sal. E vou deixar cozinhando aqui por uns 5 a 10 minutos. Pra ver se ele engrossa um pouco, tá? Amores, voltei com o resultado. Olha a carinha desse feijão. Que lindo! Ficou grossinho. E amoleceu. Um pouquinho que eu coloquei pra cozinhar aqui. Já amoleceu o suficiente. E o meu feijão ficou assim. Parece até que eu não fritei a linguiça direito, né? Mas não. A água que tira a partezinha que deu a fritada. Gente, ó. Ai, sério, gente. Tô até com pena de mexer nesse feijão. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Pai amado. Que perfeição de feijão. Gente, façam do jeito que eu ensinei aí. Aprendi aqui junto com vocês. Ficou uma delícia. Pena que eu já almocei. Mas na janta eu vou comer ele. Ó, ficou bem grossinho, tá? Ficou perfeito. Amores, pra janta eu decidi fazer picadinho de carne, tá? Aí eu vou usar esse temperinho de carne. Que não tá o nome aqui, eu não lembro. Chimichurri. Um pouquinho de colorau. Essa maionese, vou colocar um pouco. Alho e limão, tá? Vou temperar com tudo isso. Aí primeiro vou colocar... Vou cortar esse alho aqui primeiro. E picar aqui. Alho já foi. Eu usei duas cabeças de alho. Vou cortar o limão aqui. Vamos espremer. Vou colocar esse limão inteiro. Porque esse limão inteiro, ele é pequeno. Espreme bastante pra sair todo o suco de limão. Colocar a outra parte. Espreme bastante, bastante. Às vezes eu coloco no micro-ondas por uns 20, 30 segundos, gente. Que aí essas bolinhas assim, ó. Esse negocinho, se estoura. Aí fica com bastante líquido do limão. Vamos continuar. Vamos continuar. Pegar essa colherzinha pra me auxiliar. Tempero de carne. Esse tempero, gente, tá aqui bastante tempo porque eu uso quase nada, entendeu? Eu uso bem pouco mesmo. Quase não uso, tá? Pra dizer que eu não uso, eu coloco uma colherzinha. Mas quase eu não uso mesmo. Ó, chimichurri. Ele fica meio agarrado aqui porque é bastante tempero que tem. Já esse aqui eu gosto de colocar. Porque esse aqui dá um sabor maravilhoso nas minhas comidas. Ó, agora esse aqui. Coloral. Eu coloco só um pouquinho. Pra dar um sabor, sabe, especial. E vou colocar por último. Por último não, falta o sal, tá? Vou colocar maionese. Essa maionese aqui da arisco que já está acabando. Vou colocar esse aqui, tá? Sobrou só um pouquinho aqui de maionese. Vou guardar na geladeira pra quando eu for usar novamente. No frango ou na carne. Sal. Ó. Pronto, foi. Agora a gente vai fazer o quê? Vai mexer. Vai misturar. E depois que eu fizer... Depois que eu fritar, vou mostrar pra vocês, tá? Como que eu frito. Já tô deixando temperado agora pra pegar o gostinho do tempero até a noite. Ó, foi. Provei. O molho tá gostoso. O pão de sal também tá bom. Agora eu vou fechar o pote e vou deixar aqui. Vou deixar na geladeira, na verdade. Pra pegar o sabor. Agora eu só vou fritar isso aqui à noite. Amores, eu fiz bastante coisa já. E eu acho que eu não vou lavar o cabelo agora. Se eu lavar, eu vou deixar pra lavar amanhã, gente. De manhã. Porque como eu fiz muita coisa, já são três horas da tarde, fiz muita coisa desde cedo. Eu já estou muito cansada. E o meu cabelo, como já tem, se eu não me engano... Deixa eu ver se eu ferir. Mas... Já vai fazer dois meses que eu fiz a raiz. Então, meu cabelo tá secando um pouquinho seco. Um pouquinho ou um pouquinho seco. É óbvio que seca seco. Gente, que doideira. É... Ele tá secando um pouquinho enrolado. Entendeu? Eu não gosto. Eu gosto totalmente liso. Só as pontinhas que eu gosto de enrolado. Então, eu vou deixar pra mim lavar amanhã. Porque amanhã eu lavo e já escovo logo. Porque eu vou tomar um banho agora, gente. Já terminei tudo lá. Já conferi a máquina. Ainda está lavando a roupa. Porque como eu coloquei roupa clara, eu coloco muito na função muito suja. Então, demora demais, gente. Mais de três horas pra lavar. Entendeu? Até mais. E minha cabeça também atacou um pouquinho. A dor tá um pouquinho a mais. Então, eu vou tomar banho. Vou lhe dar pra dormir. Tá vendo? Minha caminha. Minha compressa. Ou melhor, eu vou tomar banho. Aí eu vou, faço minha compressa. Faço a massagem. E deito pra dormir. Eu só preciso fazer agora, gente. Arroz. Mas arroz eu prefiro fazer quando estiver bem pertinho do Nilson chegar. Tipo, nove horas eu posso fazer. Porque ele sai de lá nove. E chega aqui nove e cinquenta e pouco. Dez horas. E a carne também. É bom fritar só quando for na hora de comer. E eu espero ele pra comer, né? Não é sempre que eu faço isso. Quase sempre. Enfim, eu só volto então quando eu for fazer o arroz e fritar a carne. Mães, pra fritar o bife eu vou colocar um fiozinho de azeite aqui. Tá bom? Se eu precisar de mais eu coloco. Acho que eu coloquei demais, gente. Tá bom. Dá uma mexidinha. Liga o fogo. E vou pegar o meu bife agora, né? Na verdade, eu cortei ele em tirinhas. Vou pegar com a mão mesmo. Botei em tirinhas, tá vendo? Temperei muito bem temperado. Vou colocar todo o meu bife em tirinhas. Coloquei o fogo no médio. Vou tampar e deixar aqui. E vou ir fritando, tá? O arroz já tá prontinho, que eu fiz. Tem um pouquinho de outro arroz também. E eu vou aproveitar e vou colocar a batata na e-fry. Ó, gente. Tá quase bom. Vou deixar só mais uns três minutinhos pra pegar o gostinho da cebola. Coloquei a cebola. Eu não gosto, mas a gente, quando eu vou colocar no prato, eu tiro a cebola, entendeu? Deixar dar só mais uma douradinha aqui de três minutinhos. E vai tá no ponto certinho. Tem gente que não gosta tão dourado. Só fritar menos. Tem gente que gosta de bem mais friso. Aí frita mais. Faz o gosto da pessoa. Olha, gente. Arrumei meu prato. Ficou um pratão. Não é a colher, Nilce, que colocou a colher aqui, mas é garfo, né? Senão não tem como comer o alface. Como é que ficou bonito? Feijão, a carninha, a batata, o alface e o arroz. E é isso, gente. Hoje, meu dia inteiro foi basicamente só na cozinha, né? Eu fiz só comida. Mas realmente foi isso, né? Eu não deixei de mostrar nada. Realmente foi isso. Vou aproveitar pra finalizar. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Que eu mostrei o jeito que eu tempero a carne. O jeito que eu fiz meu feijão, né? Pela primeira vez que eu fiz. E é isso, tá? Se gostou, deixe muito like. Comenta aqui embaixo também, tá? O que você quiser comentar. Comenta também ideias de vídeos. Ativa o sininho de notificação, porque sai três vídeos por semana. Toda segunda, quarta e sexta. E quando não sai vídeo certinho, eu vou e deixo um aviso na comunidade aqui do canal. E me segue no Instagram, que é arrobaingredigui. Assistir como por dentro de tudo. Tá? E beijinho. E até o próximo vídeo.